Vi um novo serato Vi um novo serato, na televisão lancei Isolado da bandida, mas gata eu passei Ainda sem placa, 0KM marcava Regote admirava naquilo que apresentava Virou exclusividade, inaugurou a nave Só pra não passar vontade, eu deixei ela em casa No final de tudo foi resumo e eu assumo Que eu saboreei do atalho, que ela esbanjava Ela fácil caiu, nós caros menino Não resistiu o plazo, feche comigo Recordação pra ficar na memória Manda um flash, guarda selfie, eu tô indo embora agora Ela fácil caiu, nós caros menino Não resistiu o plazo, feche comigo Recordação pra ficar na memória Manda um flash, guarda selfie, eu tô indo embora agora Manda um flash, guarda selfie, eu tô indo embora agora Manda um flash, guarda selfie, eu tô indo embora agora Manda um flash, guarda selfie, eu tô indo embora agora Do lado da bandida, mas gata, eu passei Ainda sem placa, 0KM marcava Regote admirava naquilo que apresentava Virou exclusividade, inaugurou a nave Só pra não passar vontade, eu deixei ela em casa No final de tudo foi resumo e eu assumo Que eu saborei do atalho, que ela esganjava Ela fácil caiu, nós caros menino Não resistiu o plazo, feche comigo Recordação pra ficar na memória Manda um flash, guarda selfie, eu tô indo embora agora Ela fácil caiu, nós caros menino Não resistiu o plazo, feche comigo Recordação pra ficar na memória Manda um flash, guarda selfie, eu tô indo embora agora Manda um flash, guarda selfie, eu tô indo embora agora Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.